Então vamos conferir as novidades da semana. Bem-vindo, cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nengstank, isso aí é Awaken, então bora lá. Aqui nós temos a convocação temática do Doku de Libra, que é um personagem muito, muito foda. Inclusive, eu até queria verificar aqui na minha aba Comunidade do Canal, que eu fiz uma enquete no canal, falando sobre qual é o interesse da galera sobre o Doku, se tem muitos jogadores que tem o Doku ou não. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, na enquete que eu fiz aqui da aba Comunidade, tem o Doku Divino, 1 terço, já tem o Doku Divino, usa ele como buff, que é o par das duas últimas skills. Tem o Doku Divino, usa ele como buff e sangramento, ou seja, 1 quarto, usa ele tanto na build sangramento como buff, que já tem que upar a segunda skill dele. Primeiro skill é opcional, não tem o Doku Divino, poucos jogadores, 15%, não tem o Doku Divino e não pretende pegar ele, 1 quarto também. Muitos jogadores não pretendem pegar o Doku Divino e poucos jogadores ainda não conhecem muito bem do que o Doku é capaz, 6%. Então, aqui ó, compartilhando uma enquete com vocês e, cara, o Doku Divino é muito interessante. Mais da metade dos jogadores usam o Doku Divino e, mesmo assim, a metade da metade, podemos dizer, não usa o Doku com potencial máximo, que é com o sangramento, que eu já tenho um vídeo dele aí, que saiu na segunda-feira, dois vídeos do Doku Divino, vou deixar nos cards. Um apresentando como eu gosto dele na minha conta e o outro mostrando ele na build sangramento, que ele elimina o adversário na rodada 3. Isso mesmo, durou 1, 2, 3, fechou, ganhei. Essa é a build aí do Doku Divino. Falando em Doku Divino, hoje estará aquela live, vamos ver se eu vou pegar a primeira vez o lendário na minha conta. Convido todos vocês a acompanharem a live hoje de duas às quatro, não sei se vou entrar um pouquinho antes, tá? Mas de duas às quatro, com certeza, eu estarei lá na Twitch, no NemPlaySS, link na descrição, e no YouTube, no NemLives, tá certo? Porque vamos ver se a gente pega hoje o lendário e testa o camo se eu pegar o lendário também, beleza? Então vamos aqui, o evento Page Win, que eu disse pra vocês ontem, tá? Então é Page Win, se você não é Page Win, esquipa. Benço que o Sagitário é o aniversário de Sagitário, né? Eu falei Aiolos, mas esqueci que temos o Seiya aqui também, em breve teremos o Gestalt. E é isso, vou mostrar pra vocês também. Pacote de seleção disponível ou não a participar desse evento ainda, vou participar aqui com vocês na gravação desse vídeo, beleza? Ele tá aqui na data de 24 a 29, 29 vai ser até domingo, né? Temos aqui o Combat JJ, tempo de possuindo um, e já vou deixar indicado nos cards o vídeo desse JJ, mas provavelmente no sábado eu devo fazer o vídeo com vocês, e aí lá a gente vai bater um papo, tentar encontrar formações que ganham o mais rápido possível dos 12 templos, né? Porque aqui, aquele lance, é fazer build que termina mais rápido. E temos aí o Camus Divino nos Duelos Sagrados, agora pra quem não tem acesso ao servidor chinês, poderá testar o Camus Divino nos Duelos Sagrados. É bem diferente testar a formação de gelo nos Duelos Sagrados, porque a formação de gelo é muito rápida, o Yoga Exisne lá, isso é muito chato, mas provavelmente você vai poder ver do que o Camus é capaz dos seus efeitos. A Speed lá é zoada, né? Por causa, principalmente do Yoga Exisne, que é muito rápido. Mas é isso, esses aí foram um pouquinho das novidades, ainda tem novidades não apresentadas, que tá aqui, ó, no mercado. Temos a loja misteriosa, que é pra free-to-play, né? Tipo eu assim, você ganha 30 diamantes, só compartilha aí, e vida segue. Agora que o emulador fez muito fazer isso aqui também, na tela, mas enfim. E só isso que eu consegui encontrar aqui, temos a loja de pechinhos, que eu nem sei se mudou. Aqui, galera, está o pacote de seleção, então eu vou fazer ao vivo aqui com vocês, pra ver o que vai acontecer. Escolha o seu compenso que deseja para formar o pacote inicial. Ah, sim, é um evento pechinho in. Ah, entendi. Ah, entendi. Então é pechinho in, eu não vou conseguir participar pra vocês, mas pelo menos vocês já sabem onde encontrar, beleza? E é isso, um evento pechinho in a mais. Temos dois eventos pechinho in, então, pelo que parece. De restituição, eles deram pra gente 200 mais 50 de alguma coisa aqui. Então, 250 diamantes, beleza. Vamos conferir aqui, ó, o camo de ataque nos duelos sagrados, como vocês podem ver. Vai aqui, você passa pra frente, ele está bem lá na frente. Ele vai ficar depois dos divinos, né? Está aqui o camo de vinho, nobilidade tudo traduzida. Quando eu pegar ele também, eu vou fazer alguns testes com ele, tudo 1, tudo 3, né? Pra vocês verem como fica a ineficiência dele com menos upskill. E é isso, tem algumas coisas que eu gostaria até de testar aqui, né? Que a gente vai poder testar ele com menos upskill. Ver a efetividade do ataque base dele sem estar nível 5. Ver isso daqui sem estar nível 5. A maioria dos jogadores também upava aqui nível 5, né? E ver se, como a ativação do skiff de gelo dele também, se está nível 5, se ele flopa muito. Então é isso aí, a gente vai ver quando sair a gameplay dele, tudo 1. Pretendo fazer na minha conta secundária já, no segundo dia, né? Na quinta-feira a gente faz gameplay com ele, tudo 1 e tudo 3, beleza? Então vamos com esse aqui, a festa do castelo. Então aqui é o evento de retorno de visuais, né? P2M. Uma coisa não anunciada é a vontade estelar, né? Ela foi atualizada, eu não conferi quais personagens que foram atualizadas aqui, ó. Vamos dar uma conferida? Vamos lá, aqui foi... Aiolos. Beleza, deixa eu ativar aqui o Aiolos. Temos uma recompensa aí, vamos ver o próximo aqui, que eu já tenho todos ativados, tá galera? Comandante Pandora. Então deixa eu ativar aqui a Comandante Pandora. O próximo aqui. Aldeba Divino, pô, eles só estão pegando o lançamento aí, só lançamento. Então a gente vê aqui o Aldeba Divino. E aqui atualizou ninguém, ninguém. Vamos ver, tem mais um aqui, se eu não me engano. Atualizou ninguém. Então atualizou somente esses 3 personagens, tá certo? Eu gosto de upar também, vou upar minha vontade estelar agora, porque tem restituição. Então vamos sair daqui, tela errada. Então beleza. Aí você vai, isso aqui ó, galera, só tá disponível pra quem está no level 55 mais, tá? Se você não está no level 55, esse evento não vai aparecer pra você. Se você estiver no level 54, pode aparecer pra você até a próxima terça-feira, né? Que pegar dois levels aí de 53 até os 55 é tenso em uma semana. Pelo menos minha experiência lá do chinês, que eu estou demorando séculos pra eu subir de level lá. Aqui também temos recompensas bem interessantes. A melhora aqui, que é baratinho, é essa. Lógico que várias recompensas que você vê aqui, 50%, 60%, são opções bem interessantes. Pra pegar esse item amarelo, esse item amarelo falta pra caramba. Esse item azul não vale a pena, tá? Dá pra você pegar lá no dividir. Terminalmente, eu não pego ele. Mas é isso. Eu só compro esse daqui, tá? Esse aqui vale a pena. Esse aqui você só vai usar em levels mais altos da Vontag Estelar. Então mesmo que você não tenha Vontag Estelar ainda, eu recomendo você pegar esse daqui. Esse evento eu acho que dura 5 dias, vai gastar aí 500 diamantes. E é o que eu vou gastar, somente diamantes essa semana. Vai ser esse e os bilhetes no sábado e domingo, né? Então temos aqui acesso diário. O assessor ganhou flores, enterou 80 pontos de atividade, ganhou mais parada de Vontag Estelar. A bênção que se agitaram. Aqui já aparece o Aiolos. Lá na frente parece... Pô, veio interessante, hein? Veio um fragmento, né? Normalmente vem ver uma moldura bonita, velho. Moldura de Vontag Estelar. Nem sei se eu tenho, é temporário isso? Não sei. E uma gema avançada. Não veio tão mal. Aqui também nós teremos missões... Ah, se eu não me engano, isso aqui é diário. As atividades diárias, ganha 100 pontos. Vou ganhar um pacote de diamantes, né? Que vem 5 normalmente. Interessante, interessante. E aqui temos o pacote que vale a pena também. Geminha por 50 diamantes. Qualquer gema que custe 80 diamantes pra baixo, vale muito a pena. No epólico de gemas temos coisas boas. Primeiro eu vou pegar aqui, né? Pra eu continuar na minha ideia de diárias. Aqui na sem atualização... Sem atualização também, se eu não me engano. Quem precisa de poeira divina. Semana que vem, segunda-feira, talvez possa vir a pena, né? Pela segunda vez eles falaram. Sem atualização aqui, temos os mesmos personagens. Nem acrescentar a Maiura, inclusive. Tem mais coisas que gastam a gema, mas eu não curto tanto assim. Temos aqui a Flopado, né? Da Maiura. Ciclopadíssimo, né? Vem esquila e Gek de Ursa eternamente. Eu trocaria, né? Se eu tivesse, mas eu já estou no limite. E aqui também, novamente. Oportunidade de pegar o Ciclop, Arauni, Arpia, Zerus e Ikki do anime. Pra quem não tem eles ainda. Recomendo muito vocês gastarem 9 gemas. Dá pra você pegar os 5 personagens aqui. Se você tiver as 9 gemas pra cada um disponível, né? Lembrando que o Gatinho da Fortuna é semana que vem. Deixa eu só confirmar. Não, Gatinho da Fortuna ainda falta 2 semanas. Pra nossa alegria do Campos Divino, né? Ou não? Isso quer dizer que o Campos Divino, ele vem semana que vem, ele não vai vir na época do Gatinho da Fortuna, né? Tenso. Tenso, né? Outra coisa aqui também é Fortuna, esse evento aqui, né? De gastar cupons. Tem um retorno aí do Doku. E missões extras, tá? Então, aparentemente, os eventos parecem ruins. Entre as, se for que nós temos o PVP Melee no fim de semana. Vai ser um PVE. Então, quem tem os seus bilhetes aí vai poder torrar bastante no PVP Melee. E ganhar bastante fragmentos de Livro de Habilidade. Afinal de contas, nós ganhamos aí, por mês, 130 fragmentos de Livro Azul. Então, assim, é muita coisa. Eu tenho 7. Ganharemos aí mais... Não sei se eles vão dar restituição a mais. Tá nessa dúvida aí se vai ter semana que vem ou não. Eles deram no Perguntas e a resposta que seria por duas semanas. Mas, nesse fim de semana, nós ganharemos 6. 6 não, 4, né? Pelo menos. Então, já garante aí. É 10 fragmentos pra cada um. 40 mais 30 lá do... Do fazer o PVP Melee. Então, a gente tem 72 livros e 10 fragmentos. Só esse fim de semana. Easy, easy. Beleza, galera? Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. Sua inscrição, se possível. Compartilhar. Se for comprar alguma coisa na Amazon. Usar o link de associado aqui da Amazon. Pra dar uma moral pro canal também. Aguardo vocês na live de duas às quatro. E, para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns vídeos indicados nos cards. Como os do Doco e o do 12. Do PVP Melee, né? Que eu citei pra você. Vou deixar esses três vídeos aí nos cards. E, até breve. Hoje à noite, talvez, deve atualizar o chinês. Vamos ver se vai chegar o borboletão. Lá o CR dele e o Gestalk. Se chegar algum dos dois. Vai sair um vídeo aí por volta de 8 da noite aí. Pra vocês também. Então, se inscreve aí pra ser notificado. E, até mais. Valeu e fui. E, até mais. E, até mais. E, até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti